Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Mentes de Milionários. Neste vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o poder da gratidão. A gratidão é algo muito importante em nossas vidas e ela tem o poder de trazer tanto bem-estar como mal-humor. Então, imagine por um momento que você é aquele tipo de pessoa prestativa, atenciosa, que sempre gosta de estar ajudando as pessoas, mas você, por algum motivo, alguém precisou de você, você já tinha ajudado essa pessoa várias e várias vezes, e agora essa pessoa precisou de você por algum motivo, uma causa muito nobre, você não teve condições de ajudar essa pessoa. E o que acontece agora é que ela começa a reclamar, falar mal de você e dizer que você não presta, que precisou de você e você podia ajudar, mas não ajudou. E de repente você fica sabendo por A ou por B, que aquela pessoa que você sempre ajudou, agora ela estava falando mal de você, porque ela precisou de você mais uma vez e você não pôde ajudar. Isso vai acabar causando em você um mal-estar e tudo isso por um simples fato. Você vai começar a pensar, nossa, como aquela pessoa é ingrata. Eu fiz tanto por ela, eu ajudei tanto ela e agora é assim que ela me paga, falando mal de mim. Isso é uma ingratidão, é uma injustiça. E você começa agora a se chatear. Você começa, talvez até, ficar com muita raiva e transformar essa raiva em um ódio. Tudo isso porque você foi uma pessoa boa que procurou ajudar o próximo, mas aquela pessoa, ela foi ingrata. Como lidar com a ingratidão? Esse é o segredo desse vídeo e eu gostaria de compartilhar com você. Nesse vídeo, como lidar com a ingratidão, eu gostaria de trazer um conceito bíblico. E eu espero fortemente que você aplique esse conceito na sua vida a partir de hoje. E eu te garanto que você nunca mais irá ficar chateado com a ingratidão das pessoas. O conceito é o seguinte. Nós costumamos fazer favores para as pessoas. E isso, nós esperamos algo em troca. Isso se chama reciprocidade. Quando você dá algo a alguém, você fica na espera que essa pessoa, ela te retribua. Por exemplo, se você faz um favor, você, quando precisar, é como se aquela pessoa estivesse te devendo. E se aquela pessoa, ela te negar o favor, isso vai deixar você muito chateada. Você vai dizer, nossa, que pessoa ingrata. Eu ajudei ela e agora que eu estou precisando, ela vira as costas para mim. Nunca mais eu vou ajudar essa pessoa. E aí você vai começar a mudar o seu ser, a sua maneira de ser, de pensar. Você vai acabar se tornando uma pessoa mal-humorada. Você vai estressar a sua mente. Vai talvez até perder o seu dia por algo tão supérfluo que aconteceu. Como lidar com esse tipo de questão? Eu aprendi que pessoas descontentes, elas acabam levando descontentamento para outras pessoas. Mas a pessoa que ela é feliz, que ela é contente, ela acaba transmitindo energia, ela acaba transmitindo alegria para o seu próximo. O segredo para você lidar com a ingratidão é você nunca fazer nada para ninguém. Como assim? Imagine que uma pessoa chega na sua porta pedindo uma esmola. Aí você vai e dá aquela esmola àquela pessoa, um prato de comida, um dinheiro. Aquela pessoa pega o dinheiro ou pega o alimento que você deu, vira as costas e vai embora. E você diz, nossa, que ingrato, nem agradeceu. Existe um conceito na Bíblia que é chamado de galardão. O que é galardão? Galardão é prêmios, é recompensa, é algo que você vai receber um dia. Mas a partir do momento que você faz as coisas para alguém e você espera uma recompensa, um agradecimento, o seu galardão ficou aqui, é aquele agradecimento. Mas a partir do momento que você não faz nada para essa pessoa, esperando um agradecimento, esperando um elogio, esperando um favor, em troca, mas você diz, eu vou dar algo a essa pessoa. Na verdade, eu não vou dar a essa pessoa, eu vou dar a Deus na vida dessa pessoa. Se aquela pessoa, ela usar de ingratidão para com você, isso não vai te afetar, porque você não fez para ela, você fez para Deus. Então, quem é que vai te recompensar? É aquela pessoa ou é Deus? Com certeza, é Deus quem vai te recompensar. Então, nunca faça nada para alguém, porque as pessoas, por natureza, elas são ingratas. E se você colocar a sua confiança em uma pessoa, você vai se decepcionar, você vai se desapontar, porque em um determinado momento, aquela pessoa vai acabar te decepcionando. Então, para você não se decepcionar, não faça nada para ela, faça para Deus na vida dela. Explicando o conceito, não é que você vai deixar de fazer, você vai fazer. Você vai fazer o favor, você vai emprestar um dinheiro, você vai dar uma esmola, uma ajuda, mas na sua mente, você tem que colocar a ideia de que você não está dando a essa pessoa, você está dando a Deus. E não é essa pessoa que tem que te agradecer, não é essa pessoa que tem que fazer um favor de volta a você. Não, não espere nada em troca, apenas faça, e você vai ser muito mais recompensado, porque a sua recompensa não virá de A, não virá de B, virá daquele que é criador de todo o universo, o Deus que tem em suas mãos todo o poder. Esse é o meu conceito sobre gratidão. E se você aprender a dominar esse conceito, jamais você irá se decepcionar com as pessoas, porque você não faz nada para elas, você faz para Deus na vida delas. E dessa forma, a sua recompensa, você não vai esperar que aquela pessoa venha te agradecer, ela venha te retribuir, não. Você fez, e a sua recompensa, quem vai te dar é Deus. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o poder da gratidão, como lidar com pessoas ingratas, e como você jamais se decepcionar com as pessoas por causa da ingratidão. O segredo é isso. Faça para Deus na vida das pessoas. Se você gostou desse conceito sobre gratidão e como lidar com pessoas ingratas, deixe o seu joinha aqui no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o objetivo, o foco desse canal é tratar sobre desenvolvimento pessoal e mentalidade milionária. Aqui você vai descobrir todos os segredos para a prosperidade financeira e também como você ter um ótimo relacionamento conjugal, com a família, com você mesmo. Enfim, aqui é um canal para nós tratarmos de assuntos sobre desenvolvimento pessoal, profissional, mudança de mentalidade e paradigmas. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Moisés Santos aqui falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.